Quanto tempo você ficou no SBT? Eu entrei no SBT em 2011, outubro de 2011. Você tinha... Nove, tinha acabado de completar nove. Eu saí do SBT... De fato, de fato, de fato, acho que meu último teletom foi em 2017. Eu já não estava mais na casa, mas eu ainda era vinculada à casa por projetos como o filme do Carrossel. Porque o SBT tem participação dentro do filme, né? Enfim, como... Enfim, pessoa que dá dinheiro, blá 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 blá. Então, é, acho que foi isso. Tá, e aí, todo esse tempo, você estudava? Estudava. E como é que é? Porque, pelo que eu fiquei sabendo, que a Flávia me contou, a Flávia Pavanelli, contou que parece que você tem que tirar nota boa no colégio pra continuar, né? É, o juizado é super em cima disso. Até porque é um trabalho, né? Então, a função principal da criança não é trabalhar, é estudar e viver a infância dela. Então, eles consideravam que se você tirasse nota baixa, é porque em algum momento aquilo estava atrapalhando a sua função principal, que é estudar. Então, tem, enfim, todo um... Uma galera em cima, vendo se você tirar nota boa. A gente tinha que mandar todo mês, ou na... Minta, todo trimestre ou bimestre, dependendo da escola. Por exemplo, a minha escola era trimestral. Então, todo trimestre, eu tinha que pegar o meu boletim, enviar lá pro juizado responsável, pra eles darem uma olhada e falar, pô, não, tá tudo bem, tranquilo. Se tinha alguma reclamação da escola, tinha que enviar também, alguma coisa relacionada ao comportamento. A gente enviava tudo. E, tipo, falta essas coisas, também tinha que enviar tudo. E vocês faltavam por conta da gravação ou não? Não, não. Era tudo pós ou antes, assim? É, tudo muito certinho. Então, o horário... Todos nós tivemos que mudar pro período da manhã. Então, quem não estudava de manhã, teve que mudar pra manhã. E aí, a gente estudava. De manhã, a gente... Alguns já conseguiam ir pra casa, almoçar. Outros tinham que almoçar no SBT direto, que era o meu caso. Então, o carro já me pegava na escola. A gente ia pro SBT correndo, almoçava e já começava a gravar. E saia de lá só nove, dez horas. Gente, como que era essa rotina, assim? Você tinha nove anos, né? Nove anos. Quando começou. Como que era? Você acordava que horas, pra ir pro colégio? Aí, depois, ficava até que horas no SBT? Era todo dia? É, era uma doideira. Eu... É que, assim, na verdade, eu tive uma mudança ainda de horário. Porque eu comecei ali no final do quarto ano. Fui pro quinto. Quando eu entrei no sexto ano, que aí começa o Fundamental 2, né? Qual que é a idade mesmo, sexto ano? Sexto ano, eu entrei no sexto ano com dez anos pra fazer onze, né? Eu completei... É porque, como eu sou do meio do ano, ainda tem todo aquele rolo de quem completa no meio do ano. Pois é. Nossa, sim. É, eu completei onze anos no meio do ano. Mas, como eu entrei no Fundamental 2, ainda a minha carga aumentou de horário na escola. Então, durante um período, eu ainda conseguia voltar pra casa. Chegava na escola, assim, a minha aula sempre começou sete e quinze. Eu voltava pra casa ali pelas onze horas, almoçava. A partir do sexto ano, eu comecei a ter que ser pega dentro da escola, né? Porque não tinha mais como eu voltar pra casa pra almoçar e ver a minha família. Nossa, senhora. Então... Aí eu saía da escola meio-dia e quarenta, meio-dia e trinta e cinco. Aí te buscavam lá. Me buscavam lá. O carro com o logo do SBT gigante.